E chega a final da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na noite de ontem, na cidade de Campina Grande. O 13 começou atacando e dominou o primeiro tempo do jogo. Marcelinho Paraíba e Samurai fizeram a diferença, mas o primeiro tempo terminou no 0x0. No segundo tempo, o Imperatriz não deu mais espaço para grandes ataques do Galo. Mesmo assim, após levantamento de Marcelinho na área, um desvio da defesa colocou a bola na cabeça de Samurai que fez o gol. O Galo seguiu pressionando no tempo normal, mas o segundo tempo não saiu da decisão e foi para os pênaltis. E aí, o goleiro Mauro se destacou pegando três penalidades e levando o Galo à final. O Paredão Mauro aí se destacou, tá bom? É a final do...